Chegou praticamente o primeiro dia útil mesmo após o Natal e desde o início da manhã as lojas estão com vários consumidores que querem trocar os presentes. Mas só querer não é necessário. Existem regras nessa relação de consumo que podem ser quebradas caso o lojista queira. Por incrível que pareça, o Natal já passou. E sabe aquele presente que você ganhou mas que não serviu, que você não gostou ou apresentou algum defeito? Chegou a hora de trocar, mas é preciso ficar atento a algumas regras. Muita gente ainda acha que é só chegar na loja e pedir para trocar o produto do jeito que estiver. Mas não é bem assim não. Cada loja tem sua própria política de troca de mercadoria que deve ser respeitada, mas também deve ser informada ao consumidor na hora da compra. Na loja que o Claudio trabalha, por exemplo, tudo é conversado de maneira amigável. Para que o cliente não fique decepcionado, mas para que a loja também não saia no prejuízo. A empresa adotou um esquema de amigável, né? Enquanto realmente o cliente necessita, a gente vai e troca amigável. Até mesmo na hora da venda a gente já oferece. Se a pessoa não gostar, for um presente, pode vir trocar que a gente troca. Valor igual, sim, também defeitinho que tiver algum defeito a gente manda consertar também. É uma conduta da loja mesmo. É chamado pós-venda, né? A gente ganha o cliente nesses pequenos detalhes. Já na loja de roupas que a Nilza trabalha, existem algumas regras mais severas. Mas o aviso já está até na parede da loja para que não haja confusão. Os presentes podem ser trocados, mas precisam estar etiquetados. Tem que estar com a etiqueta, a peça tem que estar inteira, não pode estar danificada. Tanto assim, nós fazemos a troca tranquilamente. O gerente de fiscalização do PROCON explica que o lojista deve informar ao consumidor todas as condições de troca, de preferência por escrito, e que não é obrigado a fazê-la se não estiver acordado. No caso de compras presenciais, o fornecedor não é obrigado a realizar aquela troca daquele produto caso não haja vício de qualidade. Porém, alguns fornecedores adotam como política a troca desses produtos, independente de ter vício ou não, até uma forma para fidelizar aquele consumidor. Caso a loja adote como política a troca de produtos, nós orientamos que aquele consumidor, além de exigir o cupom fiscal, exija também essa informação de troca por escrito, para que, caso esse consumidor queira realizar a troca do produto posteriormente, ele possa exigir os seus direitos. A regra é válida para compras presenciais, já quem comprou pela internet tem o direito de troca ou até mesmo devolução, garantido por lei em até sete dias do recebimento do produto. Em caso de compras feitas fora do estabelecimento comercial, ou seja, compras realizadas pela internet, por telefone ou por catálogo, aí sim o consumidor tem o direito de arrependimento, direito este que está estabelecido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o prazo de sete dias a contar do recebimento do produto.